Olá pessoal, bem-vindo em mais uma dica. Hoje eu quero falar uma dica simples, mas que vale muito, ok? Vamos fazer o seguinte, a dica que eu quero dar para vocês é vocês pegarem e quando vocês estiverem com o Windows limpo, ou seja, não tiver nada instalado nele, vocês podem, ou se vocês instalaram um programa que vocês conhecem, tem problema, mas se vocês querem tirar dúvidas ou qualquer coisa para ver depois se algumas pragas da internet estão lá no seu registro Windows, então o que você pode fazer? Nós vamos, primeiramente, nós vamos então lá no registro Windows. Primeiramente você vai digitar a tecla Windows mais R, ok? E aqui você vai digitar Regedit. Regedit, aqui ó, eu tinha digitado, Regedit aqui ó, tá bom? Ok? Regedit, damos ok, pronto, abriu. É o editor de registro que vocês estão vendo aqui. Muito bem, para você vai abrir assim, ok? O que você vai fazer? Você vai aqui ó, OK, current user, em software, clica e veja ó, o que você faz aqui ó? Eu tenho os programas já conhecidos, ok? Então, para não ter problema nenhum, o que você vai fazer? Você pega e dá um print de tela, print, ok? Você dá um print de tela, o que é um print de tela? Você clica, vou escrever aqui ó, clicar na tecla, parece incrível, mas tem pessoas às vezes que não sabem, né? Que são leigos, né? Mas a gente nem todo mundo sabe, são coisas assim, corriqueiras, mas muitas vezes nos separamos e a gente não sabe. Ok? Ó, a tecla print screen, XRK, RQ, desculpe. Aqui ó, ela fica ali mais ou menos entre o teclado numérico e o teclado alfabético, ok? Você clica aí, ok? Dá um print screen, aí você vai no Paint, abre ele, ok? E dá um CTRL V. CTRL V, ou seja, colar, né pessoal? Dá um CTRL V aqui. Só que deixa, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um arquivo, eu vou dar um outro aqui porque eu deixei na realidade na frente isso aqui ó. Clicar aqui, depois CT, né? RL mais a tecla V, CTRL V, ok? Pra você colar, ok? Depois de clicar no print screen. Eu vou diminuir aqui, agora sim, agora a gente vai dar um print screen aqui, eu vou voltar. E agora então a gente vai fazer um arquivo novo aqui ó, e vou salvar, né? Você pode diminuir a tela aqui, você me diminui pra ela ficar um, ele pega o tamanho normal, veja. O que que eu fiz aqui pessoal? Eu vou salvar então o que a gente usa, que é um dos locais onde vários arquivos maliciosos ficam instalados. Eu vou salvar aqui então, então eu vou salvar com o JPEG, ok? E vou botar aqui ó, a gente pode nomear então aqui ó, regedit, regedit, ok? E a gente pode então, hq aqui ó, eu vou botar aquele nome lá, ok? Olha lá ó, como tá lá ó, current user. Pronto, eu vou salvar em minhas imagens aqui ó, salvar, pronto. Pronto, tá salvo, agora o que eu vou fazer agora? Você vai agora em k user, desculpe, k local machine, ok? A gente fez o primeiro aqui que é k current user. Agora você vai em k local machine, ou machine como queira, software e veja também aqui o que que tem pessoal, ó. Quando tá limpo, você tem alguns problemas conhecidos, se não baixar nada diferente ainda, você salva. Por quê? Porque as pragas depois vão ficar aqui. Tudo que aparecer de nome diferente aqui ó, ok? Claro, que se você instalar alguma coisa nesse meio tempo e for conhecida, você pode dar um print de tela também, porque de repente não vai tá aqui, você vai achar que é uma praga da internet e acaba você tirando então o registro aí do programa seu, ok? Ah, ele tá me perguntando o que eu vou manter o esquema atual, não quero mudar não. Então, o que que a gente vai fazer? Vamos dar um print de tela aqui também, ok? E vamos aqui em novo e dar um control V. Pronto, agora eu tenho machine também aqui, salvo. Eu vou salvar aqui, ok? Então, eu vou salvar aqui, ok, corrente. Só vou trocar aqui o final aqui, ok? E salvar, ok? Parece pra muitos talvez aí pessoas assim, pô, o cara tá fazendo uma bobagem aí. Mas não é não pessoal, parece bobagem, mas não é não. É uma maneira de você, porque o que acontece? O registro do Windows, quando se instala determinado jogo, alguma coisa, ele vai ter nomes às vezes que você pode pensar que é de uma praga, é alguma coisa da internet e não é não. Tem que ter muito cuidado, ok? Pra mexer aqui. Mexer com muita consciência, muito cuidado. Então, o que você pode fazer? Você pode instalar, ter o seu Windows aí instalado, as diversas jogos e coisas, e aí dá um print de tela e aí depois, então, tirar pra toda hora, você não tá precisando fazer isso aqui. Apenas é uma ideia, ok? Outra coisa, pessoal, eu vou sair aqui agora e vou mostrar outra coisa pra vocês aqui importante. O que nós vamos fazer aqui? Eu vou aqui em opções de pasta e pesquisa, modo de exibição, e vou, quero que apareçam arquivos ocultos, porque eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Outro local que, geralmente, as pragas da internet se instalam é no nosso app data aqui, ou seja, no nosso usuário, ou seja, aquele usuário que usou, está usando no momento o computador, ou que baixou, né, naquele usuário ali. Então, o que você vai, né? Na app data você vai encontrar três passinhas. Homem, LocalLow, Law, como que é local? Na Homem, aqui, pessoal, aqui se ajola muitas coisas, se aloja, ajola é brincadeira, né? Se aloja, então, você também pode, se quiser, dar um print de tela aqui também, pessoal. Pode dar um print de tela aqui, salvar, ok? Naquilo que você já tem aí, ok? Você pode dar um print de tela aqui. E aqui no LocalLow também, aqui vejo que agora, por enquanto, não tem nada. E aqui no Local também você pode dar um print de tela, ok? Que praticamente ainda está limpo. Eu tenho apenas meus programas aqui, ok? E você pode, então, dar um print de tela. Ok? Tudo isso aí, então, são coisas que você pode fazer e se precaver de situações que no futuro vai lhe causar dor de cabeça, ok? Apenas são ideias que eu estou passando aqui para você, então. Você que é um usuário, que você é um usuário novo, ou seja, não tem muita experiência no Windows, vale a pena fazer isso, ok? Então, pessoal, apenas são ideias que alguns tinham já me pedido, que são locais que você pode, então, tirar, salvar a tela para depois ver. Outra coisa que eu agora me lembrei, você vai aqui no Windows, ok? E no System32 aqui, pessoal, você procura a passinha Drives, System32, a passinha Drives, ok? Dentro do Drives aqui, ó, você vai encontrar o etc, que eu digo etc. Dá dois cliques aqui. O que você vai cuidar aqui? Tem alguns tipos de arquivos, é... o Circe Shult, esse complicado, eu até não fiz, não falei em outro vídeo, mas ele é um também que se utiliza, às vezes, do arquivo host. O que você vai abrir, então? Você vai abrir para o bloco de nota, ok? Dá ok aqui. Aqui, veja bem, aqui, ó, tudo que está dentro aqui das cerquinhas, ok? Vou chamar de cerquinhas aqui, ó, ok? Tá bom? Isso aqui são apenas comentários. Veja que eu tenho apenas o Cantasia aqui, que está ativado, ok? Tem o meu Cantasia aqui. Se tivesse qualquer coisa aqui referente, digamos, qualquer valor, é... Vamos botar qualquer coisa aqui, Circe Shult, ponto, tá, pá, pá, pá. Se não tivesse a cerquinha aqui, fosse acionado o Circe Shult, era só apenas deletar, então, aqui, ó, ok? Porque são arquivos host e registro aqui, ok? Tá bom? Apenas estou mostrando isso aqui para vocês, ok? Eu não vou salvar aqui, não, vou salvar, ok? Que são locais onde suas pragas da internet podem, porventura, se alojar, tá bom? Apenas são dicas aí para você se aprimorar mais, né? Conhecer melhor o seu computador, ok? Muito bem. Então, apenas hoje, eu não fiz praticamente nada, apenas dei dicas aqui, que para muitos, talvez, pode parecer piada, mas para muitos também servem de parâmetro para você tirar, então, as conclusões, né? As conclusões aí e ver que realmente o que de estranho está acontecendo no seu computador, ou seja, o que de estranho, o que foi instalado. Outra coisa, pessoal, importante, o que você pode fazer também, você põe painel de controle aqui, e você põe também sistema de segurança, e o que nós podemos fazer aqui? Nós podemos também, em alguns tipos de vírus ou coisa, podemos fazer uma simples restauração, ok? Veja bem o espaço que eu fiz aqui, eu vim central, né? Sistema de segurança, backup e restauração, e aqui, então, eu quero fazer o quê? Eu quero selecionar, recuperar configuração de sistema ou computador, ok? E aqui, então, eu vou abrir a restauração do sistema. Veja, aqui, ó, ele vai me dizer, aqui, veja que aquele, ele, eu tinha instalado o Cantavia há pouco, e ele está me recomendando, mas eu não quero essa. Então, você clica aqui, ok, escolher outro ponto de restauração e avançar. Veja, aqui são tudo o que foi instalado, e vocês, essas datas aqui, então, você pode colocar aqui, um deles, escolher, ok, e ver o que foi instalado, e fazer, então, uma restauração do seu sistema, tá bom? Aqui você pode, eu vou mostrar aqui, mais pontos de restauração, você pode marcar isso aqui, ok? Vamos avançar aqui. Eu não vejo bem aqui, ó, confirmar o ponto de restauração, se eu fosse concluir, eu queria restaurar, mas eu não quero restaurar. Então, apenas eu estou mostrando para vocês aqui, ó, como é, você faz a restauração do sistema, claro que talvez vocês já saibam isso, que é simples, né, mas também serve esse ponto de restauração, esse, para eliminar muitas pragas aí do seu computador, principalmente aquelas que se alogem no sistema do Windows, ok? Que são, é, muitas delas, tá bom? Então, isso aí é uma dica, pessoal, para você aí, é simples, são apenas dicas, apenas para você, se você quiser seguir, ou não, depende de você, mas que é importante para, é, você passar para... Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.